E aí pessoal, mercado fechado e a hora de timeline tricolor, que podemos inclusive dizer que é uma timeline especial, porque tem muitas informações, tem Edenilson, tem goleiro, tem uma possível saída que pegou todo mundo de surpresa e tem negativa, jogadores que o Grêmio tentou e não conseguiu trazer ainda nesta sexta-feira, muito agitado por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de Grêmista pra Grêmista. Agora o recado é do Vieser, supermercado Vieser, 37 anos em Canoas e também na Zona Norte, ali no Equiville, Zona Norte de Porto Alegre, pra você ter um supermercado personalizado, pra você ser muito bem atendido e você ter desconto de verdade utilizando o Clube Vieser. Que é o aplicativo do Vieser no seu celular. Baixe agora e tenha descontos de verdade e seja também Clube Vieser. Eu sou e tenho certeza que você vai gostar de ser também. Vieser Supermercados. Gente, eu tava esperando, tô desde as cinco e meia por aí, esperando as confirmações pra fazer a timeline tricolor. Lembrando que em razão de tudo que aconteceu nós vamos fazer uma live. Quem tá vendo esse vídeo aqui, antes das oito da noite, eu tô gravando exatamente às sete, antes das oito nós vamos fazer uma live que vai ter aí uma boa duração, porque tem muita coisa pra acontecer. O Grêmio anunciou dois jogadores oficialmente. O primeiro, Rafael Cabral. O goleiro Rafael Cabral é anunciado oficialmente pelo Grêmio. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Ele vai num troca-troca com o Grêmio por empréstimo de um ano. Os jogadores deixam... Não se tem ainda informação de se muda muito a relação salarial dos dois. Mas o Grêmio abre mão de um goleiro e traz o Rafael Cabral. A Rádio Itatiaia, inclusive, informou que o que foi determinante pra vinda do Rafael Cabral foi uma ligação do Renato, que o treinador fez o convite pro goleiro e o goleiro ficou muito sensibilizado e disse que essa relação foi muito importante pra vinda dele pra Porto Alegre. Então, o Rafael Cabral é o primeiro reforço e a primeira informação. A segunda, Edenilson. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do Edenilson através de uma nota que saiu há pouco e ele já está contratado pelo Grêmio, jogador vindo do Atlético Mineiro. O jogador, que a gente sabe tem uma relação forte com o Inter, todos falam, que tem a família de... Toda ela é gremista e ele, Edenilson, é muito gremista. Então, eu até fiz uma coluna sobre isso pra abrir os braços pra ele. Ele que começou no Caxias, que passou pelo Corinthians, teve grande campanha no Corinthians, foi pra Odinese, foi pro Gênova da Itália, veio pro Internacional, ficou muitos anos aqui e foi pro Atlético Mineiro. Chegou aqui no Inter, inclusive ainda na segunda divisão, quando o Inter disputava lá em 2017. É um jogador que agrega, mas que, claro, traz toda essa força da rivalidade. Ele traz à tona a força da rivalidade. Por ser gremista, ou por ter essa relação, e a gente tem curiosidade pra entrevista dele, porque ele é gaúcho, então, um gaúcho Porto Alegre, inclusive. Então, é uma curiosidade saber se existe essa relação afetiva com o Grêmio. Tem muita gente que diz que a família é toda aquele, tem muitas fotos com a camisa do Grêmio e tal. Então, é uma curiosidade que a gente vai viver nos próximos dias, e se de fato ele for gremista, é uma coisa legal, porque eu acho sempre bom a gente tirar um pouco essa profissionalização toda aí do futebol e trazer também um pouco de poesia pro futebol, um pouco de emoção pro futebol, e parece que isso é importante. Então, Edenilson é a segunda notícia. Aí vem a terceira, inclusive, já citei a informação que o Edenilson vai usar a camisa número 15 aqui no Grêmio. O Edenilson, que nos últimos anos, como a gente disse, nos dois últimos anos, ou nem foi tanto tempo assim, um ano e pouco, jogou no Atlético Mineiro, a convite, curiosamente, do treinador atual do Inter. Outra notícia de hoje, que pegou todo mundo de surpresa, que a gente não tem ainda o tamanho dessa repercussão, mas a informação é que ele já deixou a concentração do Grêmio, é que o Grêmio teria vendido o Cuiabano para o Botafogo. Para o Botafogo. Segundo essa informação, que está em todo o país, lá no Rio, só se fala nessa possibilidade, ele chega já para ter isso. Lembrando que o Cuiabano estava com alguma dificuldade de renovação com o Grêmio, poderia assinar um pré-contrato em pouco tempo, e estaria indo. Eu confesso para vocês que eu tentei essa notícia, confirmar junto ao Grêmio, e não consegui ainda. Mas, a informação trazida por colegas, eu acho que é o Rádio Mortal, que ele saiu da concentração, lembrando que o Grêmio joga amanhã, joga amanhã contra o Cuiabá, e deixou a concentração, bom, aí passa a ideia de que, de fato, isso aconteceu. A Rádio Mortal, inclusive, trouxe hoje a informação que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras foi quem negou a possibilidade do zagueiro Luan jogar no Grêmio. Então, o Atlético negou o Gemerson, e o Abel Ferreira negou o Luan, que foram os zagueiros. O Grêmio não contratou o zagueiro. O Grêmio não contratou o zagueiro. E aí, aquela velha história, né? Aquela velha história. Como o Grêmio demorou para buscar soluções, e foi no óbvio. Foi no óbvio. A gente está vendo alguns, os últimos ajustes dos grupos, os caras buscando lá, jogador da Série B, soluções aqui e ali, o Grêmio foi no Edenilson, se fala em torno de 500 mil, o salário dele por dois anos, e foi no Rafael Cabral. Dois jogadores veteranos para a composição do grupo, e isso também chama atenção. O zagueiro Vieri, do Sub-20, que atuou ontem no jogo contra o América, está na concentração e está relacionado para o jogo de amanhã. O Grêmio não divulgou a lista de relacionados. Não divulgou a lista de relacionados. Mas, nesse momento, ele tem um lateral esquerdo à disposição. E teria vendido ele. Não tem nenhum. Mike está lesionado. Reinaldo está lesionado. E o Cuiabana é quem está jogando os dois últimos jogos. Ele não teria vendido esse. Aí tem o Zé Guilherme, tem o Wesley Costa. E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas essa notícia não está confirmada por ninguém ainda. É o que está rolando, mas ainda não foi confirmada por ninguém. A gente não pode fazer uma crítica em cima da especulação. Uma notícia que também saiu hoje, a lesão do Pavon. O Pavon sentiu desconforto naquele pique que ele deu. E hoje, o DM do Grêmio confirmou, através de uma ressonância magnética, que ele tem uma lesão grau 2B no músculo bíceps femoral. Ou seja, uma lesão grau 2 que o tira aí por alguns jogos. Segundo as informações iniciais, ele perde três jogos de libertadores. Então, problemão pela frente. Outra informação que surgiu muito, o Rodrigo Muniz, que era o atacante que o Grêmio tentou durante um tempo, ele revelou em entrevista ao GE, que falou com o técnico Renato e pensou na possibilidade de jogar no Grêmio nessa temporada. Ou na temporada passada. E a mulher dele que disse não, vamos continuar na Inglaterra e tal. E ele acabou optando por ficar por lá. Mas ele disse que quem ligou pra ele foi o Renato Portaluppi, em janeiro, desculpa aqui, em janeiro do ano passado. Estava no Middlesbrough. E não estava jogando, estava difícil e tal, chegava em casa. E a esposa segurou e disse vamos ficar por aqui. Hoje ele está fazendo sucesso por lá. Esse Rodrigo Muniz. O que mais tem hoje? Basicamente, é essa a informação que a gente acaba tendo. O Diogo Rossi falou sobre o contrato do Edenilson, duas temporadas, como eu disse antes. E teria baixado os valores dele em relação ao que ganhava no Atlético. Ganhava perto de 800 mil por mês no Atlético. E aqui parece que vai ganhar em torno de 500 mil reais por dois anos de contrato. lembrando que o Edenilson mora em Porto Alegre. A família mora em Porto Alegre. Ele não desfez a sede dele. E ele caminha pra terminar a sua carreira. Ele tem 34 anos hoje. Ele caminha pra terminar a sua carreira por aqui no Grêmio. No Grêmio. O que... Nós vamos torcer muito pelo Edenilson, tá? Eu acho que o Grêmio tem que torcer... O torcedor do Grêmio tem que ter muito entendimento do que representa a vinda dele pra cá. e também das dificuldades que ele vai viver. Porque a gente sabe que aqui a dualidade é forte. Ele tem muitos anos com a camisa do Inter. Mas acho que essa relação afetiva com o Grêmio talvez abra as portas pra ele aqui de uma maneira um pouco diferente. E eu torço muito pra que isso aconteça. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.